Por que adolescente só faz cagada? Adolescente não bota em geral, não. Eu estou te ajudando. Você fala que é adolescente. Ah, Balaláica, você é uma santa, vai. Você nunca fugiu para ir na casa de um menininho de madrugada. Nunca, você deixa ele que eu sofrer. Ah, me engana que eu gosto, vai. Me engana que eu gosto. Você é muito feliz na minha vida. Gente, para quem não está entendendo nada, primeiramente assiste o vídeo de ontem. Que vocês vão entender. Basicamente, a Balaláica veio aqui fazer um favor para mim. Obrigado, Balaláica. Eu não fui fofoqueira, gente. Eu estou ajudando a minha amiga. Mas você está agindo com razão. Galera, a Lavínia está aqui em casa. Agora já são meia-noite. Eles vieram escondidos e acham que eu estou dormindo. E a Lavínia veio aqui escondido. Inclusive, ia pedir ajuda para a Balaláica para conseguir. E ela tomou juízo e me falou e me contou. Você não está sendo chismosa. Não, não, não. Você fez certo. O pessoal te ama por causa disso. Ela teve, assim, uma noção. Porque, cara, os dois sozinhos no quarto, normalmente, quando a Lavínia está aqui, é a portinha aberta, entendeu? Daquele jeito, você sabe que a gente toma cuidado aqui. Só que o que os dois querem fazer escondido de madrugada no quarto? Por que tem que ser de noite quando está todo mundo dormindo? É isso que a gente vai descobrir hoje, Balalá. É isso que a gente vai descobrir hoje. A gente vai descobrir. E vai ser agora. Vamos embora, vai. Eu tenho um plano. Primeiramente, bota o celular aí no mudo. Eu nem vou levar também. Deixa aí. Deixa aqui e vamos nessa, tá? Olha, a gente precisa ser espião. 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 Deixa eu tirar meu tênis, então. Isso. Galera, olha. Aqui é o quarto do Gabriel. E ele, inclusive, está trancado por algum motivo. Eu sei que vocês podem falar, Ih, João, para de se meter na vida do menino. Mas, galera, meu irmão tem 16 anos. O dia que ele for de maior pagar as contas dele, aí eu paro de me incomodar com ele, entendeu? Vocês sabem que a educação do meu irmão é primordial. É. Mas fala baixo que está na frente da porta do quarto dele. Deixa eu ver se eu escuto alguma coisa. Eu vi cama. Meu Deus do céu. Olha, se eu vi alguma cena que não pode aparecer no YouTube, esse vídeo não vai sair no ar e os dois morrem. Eu mato ela, eu ligo para a mãe dela, João, porque não tem como. O pai dela mata ele. Então... Pera aí. O Gabriel já conversou com o pai e a mãe dela? Ainda não. Ele nem conhece a mãe dela. Ah, meu Deus. Aqui está muito no começo ainda, né? É. Quer dizer, no começo, no começo não. Eu não sei como não conheceram antes. Ok. Beleza, aqui está limpo. Para de andar, cachorro. Mano atrás da gente, meu Deus do céu. A gente vai pela sacada. É. Bala, aqui tem que ter muito cuidado, tá? Bom. Galera, a gente vai fazer aqui uma missão de risco para o vídeo. Por vocês. Então deixa o like, já se inscreve no canal. E também se inscreve no canal da Bala. Procurei Bala Laica. Rafaela Bala Laica. Rafaela Bala Laica. Porque é o seguinte. Ela está vindo aqui fazer um favor para mim e ela não precisava. Entendeu? É esse tipo de amiga que eu quero que o meu irmão tenha. Ela podia ter escondido, podia ter trazido ela vindo aqui para dentro. E não. Ela veio aqui. E me contou. Muito obrigado. Então é isso. Se inscreve no canal dela lá. Bala, você quer ir primeiro? Se eu morrer pelo menos eu morrer sendo uma boa amiga, né? Bala, cuidado para passar aqui. Você vai ter que passar para lá. Você precisa de ajuda? Eu acho que não. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Boa. Boa. A porta está meio aberta. A partir de agora é silêncio total. Obrigada. Cuidado. Tá. Cuidado. Tchau. 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 Por que você veio pra cá de madrugada? Porque ele me chamou. Por que você veio pra cá de outro cara? Você é louco. Me dá uma saudade. Você viu ela esse desandar? Você é louco. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia pra saber se o Gabriel tá escondendo realmente. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que atrapalhar isso aí. Gabriel? Oi. Posso entrar? Pera aí. Só um segundo. Tá. Beleza. E aí? Beleza? Não. Posso entrar? Pode, Ju. Não tem nada aqui. Que estranho, mano. Eu achei que eu tinha escutado alguma coisa. Não escutado, não. Não? Não. É? Aham. Tá. Então, eu tô vindo avisar que eu tô indo dormir. Fechou, pode ir. E aí eu vou dormir, então, assim... É... Agora eu vou dormir mesmo. Fechou. Você pediu pra eu te avisar? Uhum. Tá bom. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você nunca faria nada escondido de mim, né? Tá maluco, filho? Você acha que ia quebrar essa confiança? Aham. É. Eu já fiz as tatuagens escondidas, não sei se ficou puto já. É. Verdade. Boa noite, então. Boa noite. Talvez eu vá pedir um negócio pra comer daqui a pouco. Tá bom. Beleza? Tá. Boa noite. Boa noite. Tchau. 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 Tô indo dormir. Tá bom. Tô indo pro meu quarto. Tá. Filha da mãe. Ele ainda tem coragem de olhar na minha cara e dizer que não quer quebrar a confiança? Esse menino tá achando que eu sou um trouxa. Ai, meu Deus do céu, velho. O que que eu faço com eles? Eu acho que tá na hora de eu estragar tudo e mandar a Lavina embora. Se a mãe dela descobrir que ela vai tá aqui, eu tô ferrado. A minha mãe vai brigar comigo. A mãe vai brigar com o Gabriel, vai brigar com a Lavina. A mãe da Lavina vai brigar com todo mundo e vai rolar uma discussão. Não vai ter jeito, gente. Eu vou ter que mandar Lavina embora. Vai ter que sair agora.